E aí galera, vou conferir com vocês Button Button Up, é um jogo que foi lançado oficialmente dia 9 de agosto e ele chegou a ficar dois anos desatecipado no Steam, na verdade antes ele se chamava até Button Bros, na verdade, e ele foi desenvolvido pelo estúdio chinês Centros Free Games e publicado pela distribuidora também chinesa Circle Entertainment, é um jogo de plataforma de jogabilidade bem simples, só usa dois botões e tem alguns elementos de puzzle também. E na verdade são três modos bem distintos de jogo que ele tem, você vê aqui o solo, co-op e game versus, são bem diferentes, o modo co-op é cooperativo local para dois jogadores, dá para jogar sozinho também controlando os dois, eu acho, vou testar um pouquinho isso, e o modo versus é para quatro jogadores locais, é meio que um party game meio versus, meio brawler por assim dizer, survival, um pouquinho de tudo, mas é bem diferente também das outras questões. Tem uma mecânica que é comum em todos eles, que é de você virar um botão no ar, alguma coisa assim, quando você pula e aperta para cima, mas no geral são experiências bem diferentes em cada um deles. E o mais legal dele é que ele permite que todo mundo jogue no teclado, dá para jogar até quatro jogadores no teclado, se você conseguir aí acomodar tudo isso, ou claro, usar múltiplos teclados, né, para facilitar um pouquinho, mas ele já vem bem dado para quatro jogadores. E entrando aqui nas opções rapidinho, ó, você vê aqui o player 1, player 2 aqui, né, o comando dos outros jogadores ele não mostra aqui, mas lá quando você vai no modo versus, depois eu vou mostrar para vocês, aparece lá os botões, tá. Então no teclado é só isso aqui, o modo cooperativo, né, ou single player só no WSD, e no joystick também pouquíssima coisa, você pode se mover tanto pelo analógico quanto pelo digital, né, e usar dois botões, um botão para chutar ou entrar em locais, um botão que pula, e no ar você vira um botãozinho, que é uma das mecânicas principais do jogo. Tá, eu vou mostrar todos os modos, vou começar pelo solo, que eu acho que é um modo mais complexo até, não sei exatamente se ele foi o último a ser feito, é o modo original do jogo, é o modo co-op mesmo, ele foi feito para ser jogado em dois inicialmente. Ó, o meu personagem começou a andar sozinho, eu não sei por que cargas d'água, acho que é um tutorial forçado, né. Então vamos lá. Como é um jogo chinês, deve ter muito errinho de inglês mesmo, né, uns verbos meio estranhos, tudo meio traduzido pelo Google, coisa assim. Ó, dá pra lá baixo, pula alto. E agora? Ah, tá. Ó, você pula, aí você aperta, eu pulo de novo, ele faz isso. Aí você ativa um switch fazendo isso, ó lá. Então uma das mecânicas principais do jogo é essa. Ó, eu chutei ele pra lá. Então o X é tanto pra falar, quanto pra chutar. Eu buguei o tutorial do cara, tá, mas ele ia fazer isso. Tranquilo, né. Super tutorial. Andou de novo sozinho, tá. Tá meio no automático ainda. Ah, isso aqui é uma coisa exclusiva desse modo, tá. Acessório. Não sei pra que serve, isso é só visual. Andando sozinho de novo. Coloquei um item decorativo. Tá, agora eu vou entrar na fase. Esse eu acho que realmente foi o último modo de ser finalizado pra um jogo ser lançado oficialmente. Ele deve ser mais elaborado que os outros, eu imagino. Ó, a logo ali embaixo. Vou jogar só um pouquinho ele, tá. Não é o foco, né. Você vai ter item de colecionar, né. Vai ter um monte de coisinha a mais que eu acho que os outros não vão ter. Fico achando que é pulo duplo, mas não é, você não ganha altitude fazendo isso. Aí não dá nem pra subir aqui. O que serve esse bagaço aí? É, não deu. E deu. Ah, tá. Vou ter que empurrar aqui. É melhor ele descer, né. Você vê que tem uma fisicazinha, né, no objeto. Ele deu até uma girada. Algo ali debaixo, parece. Ah. Tem jogo que eu tô bem tapado. Aqui eu tô meio atento. Ah, que deve morrer. Queria testar, né. Tem que testar. Curiosidade, falou mais forte. Ah, tá. Aí, ó. Aqui é uma mecânica que no co-op se usa muito. Um player bloquear a luz pro outro poder passar. ver se tem algo aqui. Não caia. Tinha que cair pra ver, né. Mais uma coisinha. Ó, deu pra chutar também. Lembra bastante Mario pra mim do Nintendo. Esse visual. Ah, olha que legal. Aqui eu bloqueio pra ele poder passar. Bacana. Bem inteligente, né. A forma como ele... Olha isso. Um bagzinho visual aqui e ali. Beleza bem sutil. Achando bem... Bem bacaninha. Fui afobado. Fui afobado. Ah, não sei o que ele quer ensinar aqui. Ah, não sei o que ele quer ensinar aqui. Vou pular alto quando tô em cima dele. Imagino que no co-op vai ter tudo isso também, né. Poder subir no outro jogador. Bem agradável. Olha isso. Imaginar aqui é pra fazer, né. Olha como ele trabalha com os cantos, né. Pra não ficar travado a coisa. Bem legal. O personagem tá caindo sozinho assim, tá. Aqui. Também tá meio ruim, né. Ah, não tem perigo de... de empurrar mais do que devia, não. Tranquilo. Aqui ele ensina um monte de coisa. O que é isso? Ah, eu tenho que pegar as paradas. Eu tenho que pegar esses aqui. Ah, esse é menos. É só esses. Por nada, é isso, né. É muito louco. Chegar em 50. Ai. Deu. Totalmente inesperado isso. Muito engraçada a forma dele se comunicar. Realmente bem... Curiosa. Ah, bate aqui, ó. Atrapalha. Tá bom. Fazer alguma coisa aqui? Não, não dá. Ah tá, ele vai ficar preso aqui, na hora que ele passar ali, não dá sim, peraí. Olha, consegui. É que ele sai pulando né, estranho esperando chegar no lugar, assim, pra salvar né, não sei. Morre, não. Não dá, tem que ir por baixo mesmo. Vamos fazer ficar aqui. Pronto. Ufa. Minha traiçoeira aquela. Tá, agora tem vários locais aqui. Olha isso. Malandro o jogo. Ó, só isso. Não tem mais nada de menu. Bem simplinho né. Não deu. Só achei que ia pegar carona com aquilo, mas não. Difícil hein. Olha. Bom, acho que eu peguei que tinha que pegar ali. Diferente. E agora? Estar que tinha algo lá em cima. Tô com vontade de voltar e ver né. Tô com vontade de voltar e ver né. Ai. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, olha isso. Uma animaçãozinha dele aqui né. Loco né. Ai meu Deus. Não. Caiçoeiro. Não. 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 Ah. Não. Não dá. Peraí. Eu não pretendia jogar tanto assim no Single, mas... Quero ver se chega a algum lugar. Não dá. É. Tem que ignorar mesmo. Só no toquinho Milimétrico, hein? Isso aqui mata também? Parece, né? Olha, tem um botão ali Ah, tá Bacana, bacana, bacana Inesperado É De novo, desde aqui Segurar o pulo vai um pouquinho mais alto Não deu Não é pra se fazer isso, com certeza Ai, meu Deus Bem legal Os pozosinhos, né? Olha, tem um loot ali Ele alterna bem entre a área interna e externa também Ainda gira ainda Sem graceira Isso aqui Ah, tá Cada um no lugar certo, né? Vai Ah, eu errei Peraí Começa esse aqui Vai ali Bem inteligente, né? Ah, vai esse aqui E aí E aí Completei a fase. Aí são as fases com o verde, é isso aí, só dar uma olhadinha aqui na loja, só visual mesmo, aí ele fala aqui, é o que usa para craftar, né, o que usa para craftar. Acho que é isso. Isso. Ah, esse uso especial. É, craftei. É só isso. Muito só cosmético, acho que só para esse modo, inclusive. Ah, dá para acumular, ó. Legal. Bom, deu para entender a proposta dele, né, deu para completar aí bastante puzzle. Não muda nada, não dá habilidade nem nada, é só visual mesmo. Acho que agora eu posso... voltar para o menu. Vamos aqui em copy. Ah, ele já até me dá a opção de solo para no joystick eu controlar os dois, né, o local seria já dividindo os comandos. só vou jogar o local mesmo que eu uso o WSD e as setas. Capítulo dois, capítulo três, são três capítulos. Você vê que ele tem os pickups dele ali à direita. trinta de um negócio, trinta de outro, zero de outro. Zero deve ser mortes, né, aquilo ali. Parece que é isso. Vamos lá. Como eu falei, esse é o modo original do jogo. Ele foi feito para ser jogado assim. Cada personagem de uma cor. Ah, tem até uma introduçãozinha. Pessoal, acho que não vai ter a progressãozinha permanente que o outro tinha. Meu Deus, que viagem. É o coelho que criou os dois botões? Parece, né? E aí? Meu Deus do céu. É muita nóia. Vamos lá. Aqui a seleção de fases. Então, ó. Estou controlando um no WSD. E outro nas setas. Um dez, onze, vinte, vinte e um trinta. Isso aí. As fases aqui, parece. Abaixo entra. Seleção de fases. Vamos ver como é que é. Vai ser meio tutorial também. Bem rapidinho assim cada uma, será? Ah, olha só. Você ganha letra de acordo com as tentativas, né? Não sei se o tempo também encontra de alguma forma. Bem rapidinho, né? Tinha algum item ali embaixo. Deixa eu pegar, não. Não. Começa bem... Pura plataforma ainda, né? Não tem um recurso ainda de... de interação, de ter que virar botão. Ah, aqui já tem. É meio tutorial ainda, né? Óbvio que eu não vou conseguir controlar os dois juntos, né? Ó, tem os dois. Tem que passar de fase juntos. Imagino se um morrer e já tá game over. Ó, aqui já. Vamos lá, vamos morrer. Game over. É, isso aí. Repete desde o começo. Então aqui, o vermelho tem que fazer isso. Pra ele passar por cima. Bem tranquilo. Aqui deve ser o contrário agora, vindo de cima pra baixo. Ó, tirei B. Tá, acertei. Só pra imaginar. Bem introdutório, né? Os recursos. Ainda não... Como se não fossem fases ainda. Só... Dash Lap. E agora? Ah, já. Não, não sei. Não sei mesmo. Ó, não dá aqui. Juro que eu não faço ideia essa. Ah, ele tá ensinando a chutar. Ele tá ensinando a chutar. Ok. Só prestar atenção ali. Então ele vai chutar o vermelho. Aí o vermelho... Não, é o contrário. É o contrário. É o contrário. Testeira. O vermelho consegue passar por cima. Agora, o contrário. Pronto. Rapaz, eu olhei e falei... Como que passa disso? Você vê que agora tá tirando só B, né? Nossa. Malvado isso. Tem tempo. Tem um timing perfeito, então. Eu tenho que... Eu tenho que tentar usar o botão... O negócio antes. Ou tem que ser bem rápido, né? Aí, deu. Eu fiz errado. Eu não vou ter coordenação pra fazer isso. Será que eu tenho agora pra acertar? Deu. Tem um timing certinho, né? Pra não... Não cair... Não ativar muito alto e nem muito baixo, né? E esse aqui? Não deu. Esse aqui tem que... Fazer junto mesmo, né? Ah, assim já dá. Olha isso. Bem legal, né? Como se fosse uma luz mesmo. E esse? Oh, meu Deus. Confundindo os controles aqui. Bem tranquilo. Bem rapidão, né? Por sala mesmo. Acho que os puzzles vão ficando gradativamente mais complexos, mas num ritmo bem tranquilo, né? Até introduzir coisa nova. Não sei se vai ter. Deixa eu concluo pelo menos esse 1 aqui. Esse é um terço do modo copy. Mas por hora eu não vejo ficando mais complexo não, né? Aquele do chute lá... É, só teve um de chute até agora, né? Iiii... Iiii... Como eu não... Maldito. É, isso aqui vai dar trabalho pra mim. Fazer sozinho. Assim deu. Mas deu. Quantas fases são, será? Quantas fases são, será? Putz! Aqui eu tô ferrado. O azul primeiro, não tem jeito. Meu Deus do céu. Ah! O azul primeiro, não tem jeito. O azul primeiro, não tem jeito. Não. Não! Vai ter que ser assim. Vamos lá, azul. Vamos lá. Nossa! Bora! O timing que é meio complicado, né? Jogando sozinho... É um lixo isso. Negócio ali. Continua curtinho as fases. O patinho de borracha ali embaixo. O patinho de borracha ali embaixo. Meu Deus. Como faz. Tava demorando, né? Tava demorando, né? Tranquilo. Tava demorando. Como é que é isso? É... Não faço ideia. Ele vai passar ao redor de boa, será? Não. Complicado. Será que ele vai ter que ficar pulando? Ah, meu Deus. Eu não consigo. Será que eu consigo pular de um pro outro? Deixa eu ver. Não, não dá. Ah, assim você morre, ó. Não sei o que fazer aqui. Não sei. Ah, já sei. Eu vou ter que pular nele. Será que dá? Tá indo. Ah, ele salvou aqui, ó. Tipo, checkpoint. Legal. Aí você vai ver que nesse lugar aqui ele fica aqui em botão indefinidamente, né? Enquanto você segurar o botão aqui ele... Pra cima ele fica, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É muito ruim. Eu não sei como que eu acertei de primeiro. É muito ruim ficar em cima dele. Ele mexendo o ângulo. Eu vou ter coordenação pra isso, eu acho. É muito ruim controlar dois personagens no teclado. Meu Deus. Ó, a loucura que vai ser. Como não dá pra fazer botão duas vezes, eu vou ter que subir nele. E lá eu vou ter que... Ah, é. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Agora eu consegui fazer outra história. Mais uma tentativa, gente. Se não der eu já saio aqui. Já vou testar outro modo. Eu já entendi. Cadê eu? Agora espera sincronizar aqui e tentar dar um pulo, cair em cima dele. Oh, que é isso? Quase 20. Tá só piorando o negócio aqui. Checkpoint. E esse aqui, ele vai entrar... Ah, mesma coisa. Vai entrar como passar aqui. Perfeito. Então você vê que são duas questões distintas. Uma é você entender como se passa da fase. E a outra é você executar realmente, né? A ação. Eu já vou... Eu já vou... Não sei se precisa, né? Mas... Tá aí. E agora? Ah, isso eu já fiz. Quase. Quase deslizei. Quantas fases são, meu amigo? Meu Deus. Por que tem aquele azul ali? Ah, não sei por que tem um azul ali. Eu preciso. Tem um check point. Pfff. 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 Não é tão longe assim, pô. Ai, meu Deus do céu. Aqui é difícil porque você não pode segurar o pra cima muito. Eu não sei se é outra forma que deveria passar aqui também. Nossa senhora. Deixa quieto, deixa quieto. Ó, vamos ver aqui. Aqui tem mais opções. As settings aqui. As settings não tem nada. Tá, vamos dar aqui back to selection. Vamos ver quantas fases são. Meu Deus. 26. Ah, vai ter algum chefe aqui também, ó. Será que eu vou até lá? Será que eu vou até lá? São muitas fases. Aí você vê que ele mostra ali a pontuação que eu consegui em cada uma das fases, né? Achei que subia aqui. Pfff. Não, como que é? Ah, tá. Vai até o 21, 30. Então são 30 fases. Da área 1. Ah, tá. Entendi. Então, são bem mais fases. Beleza. Eu passei de 21 fases. Consegui A em 13 delas. Morri 17 vezes. Beleza. Já entendi o que é isso. Não vou chegar até o chefe. Acho que tá bom. 21 fases de 30. Já deu pra abrir bastante. Eu acho que eu vou me embolar muito aqui. Vai ser muito frustrante. É o tipo de coisa assim. Jogando sozinho não é tão legal, né? Mas em co-op realmente é muito bacana. Dá pra dar muita risada. Vamos agora. Já deu pra ver. Fiquei curioso com o chefe. Mas deixa quieto. Vamos entrar aqui no verso rapidinho. Então, olha só. Eu falei que dá pra entrar no joystick. Como também no teclado até quatro jogadores. Você vê que ele mostra. Q, R, Enter e U. Então, entra o Q é um jogador. R outro jogador. Enter outro jogador. O outro jogador. Tá? Então dá pra acomodar até quatro jogadores no teclado. O do Enter é o das setas, né? O do Q é o W, E, S, D. O do R é acho que é T, F, G, H. E o do U é J, K, L. Então se acomoda aí todos os players num curto espaço do teclado. Aqui eu mudo a cor. Dá pra colocar roupa também. Você vê que mesmo que não tenha liberado na campanha, né? Do single player. Aqui aparece normalmente. Aí dá red. Olha, não deixa eu repetir a cor. E falta esse. Esse aqui tem que ser outra cor também. Ele devia corrigir a cor sozinho, né? Aí já corrigiu. Dei livre e corrigiu a cor. Aí aqui eu tenho dois modos. Só um carrinho de grafia aqui. Survival. Cada um tem vinte vidas. Quando acabam as vidas, quem sobreviveu ganha. Esse aqui eu não vi ainda. Aqui são as fases. É quase um super smash esse aqui, né? Aí esse modo aqui eu acho que você ganha kill quando você mata. Se tiver mais kills ganha no final. Ó, são várias formas de matar, mas eu não pontuei ainda. Por quê? Ah, King of the Hill, será? Ah, King of the Hill, ó. Tem que ficar aqui. Ficar ali em cima pra pontuar. Só isso. Ah, deve ser pisar na cabeça da pessoa e derrubar ela, ó. No lugar de baixo. E tem esses itens que você pega também e usa com pra baixo. É, mas realmente esse modo aqui eu achei que era mata-mata, mas não. É o King of the Hill clássico. Ah, não tem boot. Então, outro modo é mais PVP mesmo. Esse aqui é King of the Hill. Ó aí, ó. Quanto mais a pessoa fica vai dando multiplicador, ó. 10x4. Bem tranquilo, né? Do King of the Hill, ó. Primeiro modo realmente é King of the Hill. Segundo é um Deathmatch Survival, né? Flashman Standing. Homem certo. Aqui já tem alguns recursos na fase. Tem umas esteiras. Ó, contar dois jogadores na linha não dá pontuação, tá vendo? Se tiver dois aqui. Tem que estar no chão, ó. Se tiver no ar aqui não conta. Tá lá. Passando por cima não dá nada. Mil pontos ganha. Tranquilo, né, gente? Deu pra mostrar como não tem boot. Não vou conseguir jogar sozinho isso aqui. Mas deu pra entender a ideia, né? Aí, como eu falei, o outro modo é 20 vidas. É realmente mais mata-mata, né? E é isso, gente. Acho que deu pra conferir bem um pouquinho dos modos, né? O boot button up. Deu pra ver a proposta do jogo. Alguma das mecânicas dele. Não sei o quão mais complexo ele fica, né? No modo co-op mesmo. A campanha do single player eu achei muito bem legalzinha. Muito bem feita. As fases são bem maiores do que do modo co-op. Mas são bem tranquilas, né? São vários puzzles um atrás do outro. Mas tem uma continualidade, né? Bem contínuos mesmo. E uma comunicação bem diferente também, né? Usando as plaquinhas. Achei bem feito, bem elaborado. Melhor do que eu imaginava. Só imaginei que isso é mais complexo, né? Que aquelas coisas que você compra dá poder. Alguma coisa assim. Mas, pelo visto, não. A mecânica do jogo, a proposta dele realmente é ser um jogo de dois botões, né? Um botão de chute, um botão que você pula e transforma no botão. Que é o bordão do jogo, né? O botão up ou o botão brush. Então... Muito bem executado. Bem tranquilo. Tirando alguns bugs visuais no modo single player, não vi nada de mais. De normal assim. São poucas opções, né? Mas, como eu falei. Já vem tudo certinho. Pra você jogar com o botão do teclado, né? Com vários jogadores. Quiser entrar com o joystick também dá. Sem problema nenhum. Né? Realmente é uma proposta muito simples. Mas bem executada. Bem bacana. Né? Jogos de puzzle de plataforma são bem legais. Né? É uma mistura. Como eu falei. São as duas questões em jogo. De você ver como se resolve, né? Imaginar a sua resolução do problema. E depois conseguir executar ela. Né? Tendo o timing exato. Tendo o controle exato. De apertar o botão na hora certa, né? Esperar a hora de agir. Tudo isso. Realmente é bem agradável. Jogos assim. Gosto bastante. Né? Especialmente em cooperação. É bem legal mesmo. Né? O modo co-op eu achei as fases muito, muito curtinhas. Né? O fato de serem quebradas. Eu não vejo como uma vantagem. Né? Acho que fizeram assim mais pela questão da pontuação, né? E como o jogo surgiu desse modo também. Ele surgiu num... Num game jam, né? Game jam são jogos de conceito mais simples no geral. Então eu imagino que ele tenha surgido assim. Tenha ficado mantendo esse formato, né? Durante o período do Early Access. Ele chegou até a participar do Steam Greenlight. Antes. Ainda quando existia ainda o Greenlight pro jogo entrar no Steam. Né? Com o nome de Button Bros. Ah... E aí... Entrou no... Early Access, né? Eu não tinha conferido ele no Early Access. Mas tinha... Eu tava acompanhando mais ou menos. Na verdade os devs deram uma sumida durante o desenvolvimento dele. Realmente assim. Sem comunicação nenhuma. Quase. Né? Geralmente o pessoal da China. Em alguns países assim. Em especial. Tem uma dificuldade meio assim. Com acompanhar a comunidade. Né? Não sei se eles tem os próprios canais deles de lá. Mas geralmente ficam meio soltos assim. Né? Sem muita resposta. Sem muita presença realmente no Steam. Em redes sociais que a gente costuma utilizar. Então... Deu uma sumida. Até o publisher do jogo. Eu fui procurar algo no Facebook sobre o jogo. Não tem nada. Então é tudo meio assim. Acho que eles realmente tem alguma outra forma de comunicação pra eles mesmo. Né? E aí não... Não utilizam tanto os canais comuns pra gente aqui do ocidente. Olha a impressão que eu tenho é essa. Mas daí o jogo funcionava sem problema nenhum. Né? Com vários modos. Realmente é um jogo bem completo, né? Se você for olhar bem. São três modos totalmente diferentes. Né? Com jogabilidade muito diferentes. Né? Um pra um jogador. Outro pra dois jogadores locais. Outro pra até quatro jogadores locais. Ah... Lembrando que ele... Na verdade teria online, tá? Quando ele foi anunciado no... Ainda lá no... Greenlight. Eles tinham falado que ele teria cópia online. Não veio com cópia online. Não imagino que ele vá ter cópia online. Né? Nessa altura do campeonato. Talvez tenha desistido, né? Talvez tenha tentado. Talvez por isso que passou tanto tempo com o jogo ser lançado. Não sei. Né? Mas infelizmente. Ficou devendo aí o cópia online. Obviamente. Dá pra te jogar ali online. Utilizando o Parsec, né? Algum programa similar. Alguém hosteando. Outro entrando. Mas é isso, gente. Gostei das músicas também do jogo. Achei... Memoráveis até. Ah... Lembra um pouquinho. Uma coisa meio engraçadinha, né? Um pouco no jazz. Lembra um pouco o Battle Block Theater pra mim também. Tanto o jogo em si quanto as músicas, né? Me dá uma lembrada assim. Do estilo. Ah... Mas bem mais simples, claro, né? Não se compara a simplicidade dele. Simplicidade que às vezes é uma coisa boa, né? Fica um jogo mais... Fácil pra alguém que não é gamer conseguir controlar, né? Apertar os botões. Não tem botão demais. Não tem informação demais. Né? Então realmente acaba sendo um jogo mais acessível. Apesar que a dificuldade dele... Ahn... Não é lá dos mais fáceis, né? Jogos desse gênero costumam ser um pouquinho mais fáceis. Eu vi que a curva dele de aprendizagem... Ficou indo bem devagarinho. Mas ele é bem cruel na... Na... Na punição, né? Tem muitos jogos que você falha. Você já pode repetir logo em seguida. Não tem essa questão da morte, né? Apesar que ele geralmente tem checkpoints, né? Você vai estar no cop e lá tem checkpoints entre uma parte e outra. Eles deram uma facilitada, né? Se não, realmente seria um pouquinho mais difícil. Então é isso. A gente espero que tenham gostado, né? Button button up. Esses jogos orientais gostam de repetir termos no nome, né? Não sei qual que é o tesão deles de fazer essa brincadeira com os nomes. Mas... Acho que melhor que Button Brows, né? Provavelmente ficou mais... Menos Mario clone, né? No nome, sim. Apesar de lembrar muito Mario também. Especialmente o modo single player me lembrou muito Mario. As fases, né? O visual, tudo me lembrou bastante. Acho que ele deve ter usado muitas influências, né? Dos clássicos. E muito provavelmente do Button Block também. A música me lembra demais, né? E o modo versus aí é um extra, né? Pra quem tiver mais jogadores pra jogar junto, né? E não quiser ficar passando controle no modo co-op. Dá pra jogar o versus dar umas... Umas cizadinhas. Jogo bem casual, né? Pra cada um entrar ali já tá jogando. Não tem... Não vejo, assim, muito potencial de skill fazer tanta diferença, né? Muito simples a jogabilidade permitir isso, né? Mas... Vocês viram que tem vários recursos, né? Pisar na cabeça do jogador pra derrubar ele. Chutar, né? Usar a forma de botão pra alguma coisa. Não sei bem como que é a interação dos jogadores nesse caso. E os itens também. Que aí realmente exige um pouquinho mais de malícia, né? De conhecer os itens todos e tal. Mas... Sem problema nenhum. Acho que é uma coisa que... Meia horinha jogando você já vai ver tudo e já vai tá habituado, né? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Lembrando que o jogo tem cooperativo local pra dois jogadores. E competitivo local pra ter quatro jogadores. Bem completinho, né? É... Realmente me surpreendeu. Não imaginava... Tanta... Tantos modos, né? Tão diferentes assim no jogo, né? Então é isso. Fica aí a dica, gente. Valeu, falou e até a próxima.